Apresentar os benefícios da ampliação internacional e os caminhos e desafios para quem quer investir no exterior. Esse foi o objetivo de um seminário promovido pela Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, no Rio de Janeiro. Empresários interessados em expandir os negócios para fora do país participaram do evento. Internacionalização é negócio e gestão. Você vai trabalhar tanto o seu produto, mas também com algumas competências da empresa. Como contratar uma pessoa lá fora, como pagar impostos, como trazer o lucro. Ou seja, é diferente de simplesmente exportar. Durante o seminário, foi apresentada uma pesquisa que ouviu representantes de empresas interessadas em investir no exterior. Mais de 80% responderam que acham importante a expansão internacional. E 62% disseram que têm interesse em abrir uma representação no exterior nos próximos três anos. As informações devem embasar políticas públicas para o setor. Esse é o nosso objetivo, é poder ouvir diretamente de quem deseja exportar, deseja investir, comércio e investimento nessa área vão juntos. O intento do governo é justamente reforçar, colocar o comércio exterior como elemento central da retomada do crescimento. Então as exportações são muito importantes. Álvaro é executivo de uma empresa de tecnologia da informação que atua há quase duas décadas no exterior. O que, segundo ele, tem ajudado na história de sucesso da companhia. A internacionalização por si só é importante, ganha-se mercado, ganha-se competitividade. Mas acima de tudo, retém o cliente do Brasil, passa para ele uma mensagem de que você está inovando, ou que está atento às melhores práticas mundiais e, consequentemente, aumenta a nossa competitividade dentro do Brasil. Acho que esse é o grande ponto estratégico da internacionalização, a gente ser mais competitivo no próprio Brasil.